Abraço pra você ligado na Criativa Online Chegamos ao vivo para mais uma live Mais um bate-papo como sempre Eu de cá, você de lá com os pés no chão E o coração onde for preciso Pra falarmos um pouco sobre as pautas Publicadas aqui no portal CriativaOnline.com.br Portal de notícias que ao longo dos anos Tem se tornado referência Pra você amigo internauta Você que com certeza é a nossa razão de ser Nossa razão de existir Quinta-feira, 21 de fevereiro De 2019 Seguimos juntos, vamos lá Falar um pouco sobre essas notícias Estas pautas publicadas aqui Na Criativa Online e as chuvas As chuvas ainda não chegaram, mas graças a Deus Aos poucos, São Miguel das Matas Vai tendo aí o abastecimento De água sendo restabelecido, que bom Graças a Deus, aos poucos isso vai Acontecendo e Graças a Deus O banho de caneco em algumas Casas já tem deixado de acontecer Que bom, não é? E nós ficamos contentes e Torcemos pra que Esse abastecimento possa ser Restabelecido em 100% O mais rápido possível ONG Refúgio Brasil promove Campanha para ajudar vítimas Da tragédia de Brumadinho É matéria que você confere no portal CriativaOnline.com.br Você sabe que a Criativa Online Publica pautas também voltadas Para a saúde dos animais, né? Conheça quais são os benefícios Da natação para os cães Se tem benefícios da natação Para o ser humano Os cães também Tem inúmeros benefícios Quando praticam natação Filhos de um dos inventores Do trio elétrico Comemoram sua trajetória Na música brasileira, né? A família Macedo Comemorando aí São 50 anos, Iago Deixa eu ver aqui Acho que é isso mesmo São 50 anos de história, né? 45 anos de história Que bacana, né? 45 anos de história Que não pode de forma nenhuma Ser esquecida, né? Quem fica 45 anos no mercado Fazendo história Com certeza deve ter algo de positivo E tem para apresentar Três regras de ouro Para as mulheres curtirem o carnaval Sem neuras Confira na categoria colunas Quais são essas três regras Para que a mulherada Possa curtir o carnaval Sem neuras Neste ano de 2019 Seja lá onde você estiver Deputado Roberto Carlos E prefeito de Biritinga Garantem conquistas Para o saneamento básico Programação no Pelourinho Traz pré-carnaval E bandas de percussão Tudo de graça Tudo de graça Lá no Pelourinho Programação do Pelô Trazendo aí o pré-carnaval E bandas de percussão Lá no Pelourinho Tem também eventos no Pelourinho Que são pagos, né? Alguns deles são de graças Mas tem também eventos Com espaços fechados Lá no Pelourinho Tá certo? Você confere a Criativa Online Toda essa programação Tem opções Para todos os tipos E gostos Tá certo? Indicação Geográfica Da farinha De Copioba É tema De encontro Lá em Cruz das Almas Indicação Geográfica Da farinha De Copioba É tema Do encontro Em Cruz das Almas Um encontro que aconteceu Lá em Cruz das Almas Discutindo aí Lá na Embrapa Farinha de Copioba E é claro Quando se fala farinha São Miguel das Matas Está presente com muita força A grande produção De São Miguel das Matas Escoa para toda a região E eu digo sempre brincando Nazaré das Farinhas Por exemplo Nunca produziu farinha Mas recebe esse nome Porque recebia farinha De toda a região Diretoria da CIAPA Se reúne Com promotoria Em Amargosa E apresenta Pautas Professora Destaque Internacional Em pesquisas Sobre incêndios Florestais É matéria Do Manuel Guzmão Acesse a CriativaOnline.com.br Confira Câmara Conclui Votação Do Cadastro Positivo Texto Volta Para o Senado Também Na categoria Política Senado Aprova Bloqueio De bens De investigados Por terrorismo Bolsonaro Indica Senador Do MDB Para ser o líder Do governo Bolsonaro Indica Senador Do MDB O antigo PMDB Para ser o líder No governo STF Determina a prisão De mandante Da morte Da missionária Americana Dorotstein Confira aí Na criativa Online.com.br Também na categoria Política TRF4 Nega pedido De novo Interrogatório De Eduardo Cunha Na Lava Jato TRF4 Nega pedido De novo Interrogatório De Eduardo Cunha Na operação Lava Jato Liderança Liderança Liderada por Ex-Flamengo Manuel Vitorino Desponta Como uma das equipes Principais Na Copa Intervale De futebol De campo Pela primeira vez Manuel Vitorino Disputando E a liderança Maior Desta seleção Vai ser Um ex-jogador Do Flamengo Confira quem é Acessando a categoria Esporte No portal No portal Criativa Online.com.br Ontem Ontem A tarde Representantes da Undime A União dos Dirigentes Municipais De Educação Representada aí pelo Dirigente Municipal de Educação De Elisio Medrado E presidente da Undime Bahia E também na reunião de ontem O Dirigente Municipal de Educação De Santa Inês O Marcos Paiva Que é diretor de comunicação Da Seccional Bahia Ao lado do assessor René Silva Estiveram em Salvador Apresentando o plano de trabalho Da Undime Para a Secretaria da Educação Do Estado da Bahia Eles foram recebidos Pelo Subsecretário da Educação Já teve uma reunião Na semana passada Com o Jerônimo Rodrigues Proposta por ele mesmo E desta vez O Danilo de Melo Souza Subsecretário da Educação Do Estado da Bahia Recebeu Esses representantes Da Undime Recebeu a Undime Juntamente com o plano de trabalho Da Undime Junto aos territórios Aqui no Estado da Bahia Para fortalecer Esse regime De colaboração Tem as falas Na matéria Publicada aqui Na Criativa Online Do professor William Também do professor Marcos Paiva E do professor René Silva Eles que falaram Sobre esse encontro Na próxima semana Já tem mais uma reunião Pré-agendada Delegacia de Santo Antônio De Jesus É alvo De disparos De arma de fogo Delegacia de Santo Antônio De Jesus É alvo De disparo De disparos De arma de fogo Tem desligamento programado De energia Em Elisio Medrado Tem formação De bombeiros E o prefeito De Amargosa Participando aí Inclusive Falando da implantação Da brigada de incêndio Em Amargosa A pesquisa A pesquisa nacional Que aconteceu Com relação Aos provedores De internet E é claro A MMA Mais uma vez Se destacando Tem notícias De entretenimento Tem esporte O Bahia fazendo Um planejamento Para uns Extranatural Até para disputar Os jogos Nas competições Nas quais Ele está disputando Para participar Dos jogos Logística Realmente fora Do normal E dizem Que aqui É o país Do futebol É brincadeira Quando falam isso A gente precisa Dar risada Porque o que tem De aberração Nesse futebol Brasileiro Mas dizem Que aqui É o país Do futebol E a gente Vai reproduzindo É o país Do futebol É o país Do futebol E vamos Reproduzindo Tá bom? Tem notícias Do Vitória Também O Esporte Clube Vitória Publicadas Aí pelo Iago Lázaro Aqui da redação Da Criativa Online Sempre atento Tem notícias De Brejões Jair Medrado Valeu parceirão Um abraço Sempre ligadinho Na Criativa Online E claro Acompanhando também As notícias Do entorno Deus te ama E está contigo Hoje sempre A matéria É a mensagem Diária Do Manuel Guzmão Publicada aqui No portal Criativa Online .com.br Deixa eu só Passar Aqui no nosso Facebook E abraçar as pessoas Que estão nos assistindo E é claro Nos despedir Dizer que a tarde Estaremos de volta Com mais uma live Com outras informações Aqui direto Da redação O programa Direto da redação É apresentado Por Ivanildo Bastos Às segundas E sextas-feiras A partir das 18 horas Eu estou sempre Que tenho a oportunidade Aqui na redação Da Criativa Online Levando um pouco Das informações Falando um pouco Das pautas Que estão publicadas Aqui no portal De notícias Que com certeza É referência Para você Em toda a nossa região Vale do Gigliçá Recôncava Baiana Capital Baiana Salvador Nós temos Graças a Deus Também no exterior Muita gente assistindo Que é de São Miguel das Matas De Amargosa Elisa Medrado Santa Tão de Jesus Santa Terezinha Itatim Laje Mutuípe De Criçal Baíra Enfim Muita gente Nos acompanhando Agradecer Agradecer a todos vocês Dizer que a tarde Estaremos de volta Abraçando Ao Jonathan Coelho Só não disse De onde é Mas entrou aqui Para dizer que está Acompanhando E também A Rafaela Rafaela Teixeira Que é de Jago Aquara Ligadinha Na Criativa Online Até a próxima Com graça de Deus A tarde estaremos de volta Com muito mais informação Para você Seguimos juntos Sempre com os pés no chão E o coração Onde for preciso A Criçal